O advogado foi preso, suspeito de perseguir e ameaçar a ex-mulher. Vamos ver o que a delegada do caso diz. A delegacia especializada no atendimento à mulher cumpriu o mandato de prisão preventiva em desfavor de um advogado que vinha descumprindo medidas protetivas e desfavor da sua ex-mulher. Vinha perseguindo-a, vinha ameaçando, xingando. Inclusive, no início deste mês, ele foi até o local onde a mulher estuda, ameaçou funcionários, querendo ter acesso a ela. Diante disso, nós representamos pela prisão preventiva, que foi cumprida na data de hoje, e o autor encontra-se preso e à disposição do judiciário. E agora não vai mais atormentar essa ex-companheira. Não aceita o fim do relacionamento? Vai perseguir? Vai ameaçar? Vai ficar se aproximando e sendo violento com a mulher? A polícia tem tolerância zero para esse tipo de crime. Que fique muito tempo preso agora.